Olá, bem-vindo à penúltima dica da nossa série Como Tornar a Sua Equipe Mais Produtiva. Essa série, caso você não esteja acompanhando, ela foi criada a partir de uma pesquisa de uma empresa chamada Gallup, com 400 instituições globais, pesquisando mais de 80 mil gestores. São 12 aspectos que influenciam na produtividade de uma equipe. E a dica número 11 é conversar sobre o progresso pessoal. Todas as vezes que uma equipe tinha um gestor que conversava com as pessoas sobre os próximos passos da sua carreira, essa equipe rendia muito mais. Então, qual era um ponto supervalorizado? Poxa, o meu gestor senta comigo e conversa comigo. E aí, o que vai ser depois? Quando eu terminar esse projeto, quando eu tiver já algum tempo nessa função, quais serão os desdobramentos? Quais serão os próximos passos? Será que o meu gestor está vendo o progresso que eu estou fazendo? Será que ele conversa comigo sobre no que eu estou progredindo, em termos de conhecimento, de habilidade ou mudanças de atitude? Então, é fundamental que você deixe claro para a sua equipe que você percebe o progresso das pessoas. E onde você percebe esse progresso? Então, ao longo dessa semana, qual é o convite? É que você olhe para cada pessoa da sua equipe e pense o seguinte, no que essa pessoa progrediu nos últimos seis meses? Em que ela progrediu? Foi algum conhecimento? Foi alguma habilidade? Ela mudou algum tipo de atitude? Você percebe ela progredindo no que? Outra forma de você fazer isso é sentar com essa pessoa e conversar sobre o progresso dela dentro da organização. O que ela pode fazer depois, quando ela tiver concluído, bem feita essa parte que ela está fazendo agora? Então, conversar sobre o progresso, não só sobre o que a pessoa está progredindo como indivíduo, mas também como ela pode progredir na organização, ajuda as pessoas a serem muito mais produtivas. Na medida que elas não têm essas conversas, elas começam a criar minhocas na sua cabeça, ficarem super preocupadas, ansiosas, construírem planos B. E quando a pessoa tem um plano B, plano C, plano E, plano F, naturalmente, enquanto ela está criando todos esses planos, a produtividade dela, onde ela está, cai. Então, expectativas claras, conversas francas sobre o progresso da pessoa, pode torná-la muito mais produtiva. Te espero aqui semana que vem com a última dica dessa série, uma dica matadora para que você possa aplicar na sua equipe e aumentar significativamente a produtividade dela. Até lá. Tchau, tchau.